Caralho, vou traduzir pra vocês, tá rapaz, ó, ele começou falando Eu não gosto de ter outras pessoas afetadas por uma situação minha Isso não é bom pra minha imagem, então eu não vou falar sobre as outras pessoas Sobre a situação de outras pessoas, tá? Ele não quer incluir outras pessoas, mas pelo que eu acho aqui é o Yuri que tá junto com ele na gameplay, tá? Na situação A Rensga só pagou aproximadamente entre 60% e 70% do valor total prometido a ele e ao Yuri por contrato Caralho Como é que foi? Colei na live pra sair da bad? Cola com nós, Van Decht Pra sair da bad é aqui mesmo, meu guerreiro Pelo menos até o tio Taka SoloQ e eu ficar na bad junto com você Nessa live eu prometo duas coisas Ou você sai da bad junto comigo, comigo ganhando os games Ou eu vou entrar na bad junto com você em solidariedade ao seu momento, tá? E aí a gente fica junto, que aí eu vou estar chutado só no kill Dale Kalash, valeu pelos dois meses Então, continuando, continuando Aí teve essa situação do contrato, né? Entre 60% e 70% do valor prometido pelo contrato pra ele e pro Yuri Em adicional, hoje ele e o Yuri foram fazer o PCR, né? Que é o teste do Covid Tiveram que pagar com o próprio dinheiro Pagamos com o nosso próprio dinheiro E seguindo todo o cronograma passado pela organização A cada minuto, mais nós perdemos o voo Meu amigo A Rensga falou com eles pra pegar o voo mais rápido pra Coreia E eles tiveram que pagar 5.200 reais cada um Do próprio dinheiro Ou pagar 2.000 pra ter o segundo voo mais rápido Peraí, deixa eu banir alguma coisa aqui Ai, é The Carry Nossa, esse Okne é o cara que trola os games? Não é esse cara? Te amo, Bahia Da LG Henrique Valeu pelos 6 meses 5 meses Também te amo, meu mano Muito obrigado pela força de sempre Entusiasta Valeu pelos 8 meses Caralho, que score São pegada, hein, rapaz Tá, e pra terminar aqui Eles também foram informados que se eles não quiserem pagar o valor Eles vão ter que ficar aqui no Brasil esperando por um mês inteiro Caralho Sendo que todos os jogadores na próxima segunda-feira vão estar indo para casa Ou seja, eles ficariam os dois sozinhos na Game House Então eles ficariam sozinhos na Game House Ele e o Yuri ficariam sozinhos na Game House em Goiânia E isso deixa ele muito triste Caralho, que situação merda, hein, rapaz Em resumo, em resumo A Rensga não pagou o contrato total dele Ele tá falando aqui, né Abre aspas Abre aspas Croc Acabou o A de família Pronto, o resumo é isso aí, caralho O Croc falou que não quer se estender muito Não quer criar um caos aí com outras pessoas envolvidas O resumo é Ele tá comentando aqui que a Rensga não pagou A Rensga só pagou aproximadamente 60% a 70% Do valor prometido em contrato pra ele e pro Yuri Ele seguiu o cronograma que a Rensga mandou Pagou o próprio teste de Covid Chegou na hora que era pra ele estar E ainda perdeu o voo Que era pra ele estar na teoria E lá no aeroporto ele foi informado Pela Rensga que eles teriam que pagar a própria passagem no próximo voo Que seria 5.200 reais pra cada Seria 5.200 reais pra cada Pra pegar o próximo voo E a Rensga falou que eles teriam que pagar aí o valor Ou ficariam um mês inteiro Esperando aqui no Brasil Pra poder Pra poder voltar pra Coreia E ele ficaria muito triste Porque todo o time tá indo pra casa E ele teria que ficar um mês Ele e o Yuri sozinho na Game House Esse é o resumo Esse é o resumo Tá ligado? Eu acho que a Rensga vai resolver isso daqui Não tem porquê se queimar Por causa de No caso IT né Então vai ser 10 mil Ah aqui tem Eu ia falar que não tem porquê se queimar Por 5.200 reais Mas aqui tá escrito IT Então Quer dizer que é 10.400 Aí talvez dá pra se queimar Talvez os caras vão preferir dar uma segurada Não sei Vamos ver Mas eu acho que a Rensga vai resolver isso aí Os caras não vão deixar uma situação dessa não Até porque o Sonic é logo ali né Se não se resolver em uma semana O Sonic vai ter que aparecer Pra salvar o cenário Essa que é a realidade Até parei a música aqui Que eu tô puto tá família Até parei a música que eu tô puto Se não se resolver dentro de uma semana O Sonic vai cantar Vai cantar pra tudo que é lado Mas acredito eu que vai se resolver tá Não acho que isso aqui vai ser um problema muito grande não Talvez os caras tenham que pagar essa passagem aqui de 2 mil Uma coisa mais Eita porra A merda tá no ventilador família A merda foi jogada no ventilador Para a música Para a música A merda foi jogada no ventilador Depois de tudo isso que a gente falou do croque aí De tudo que a gente falou do croque Meu amigo Meu amigo O flanalista postou Tamo junto Flysparty Quem entendeu? Quem entendeu? Isso aí é 500QI tá? 500QI Quem entendeu, entendeu Caralho Flysparty Tchau 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 Tchau